Fala pessoal, estou aqui com ele, o Sidney, presidente do Iguaçu. Sidney, hoje tempo complicado aí, que dificultou muito a partida de criações do primeiro tempo. Segundo tempo, houve uma melhora da equipe. O que você tem a dizer sobre esse resultado? Te agrada? Dificulta muito para o Iguaçu? É, na realidade, é um jogo difícil, é atípico, né? Uma chuva dessa aí complicou para os dois lados. O time hoje foi superior nos 90 minutos, provavelmente a gente viu no jogo. Mas o campo, o time técnico que a gente tem, como também tem o time do Capão, o Capão veio bastante desfalcado, mas um time sólido lá atrás. E aí, realmente, o resultado não saiu. Ficamos aí numa colocação, pelo que me consta, a gente vai pegar a equipe do Santa Quitéria. Quando a gente perdeu lá sábado, não foi goleada, porque foi 5x4, mas foi um resultado também atípico. Começa outro campeonato agora. É outro campeonato, é outro momento. E com certeza a gente espera aí que o time agora se recupera nessa semana e que sábado possa fazer um bom jogo. Primeiro jogo em casa e lá, no dia 11, lá, toda sorte para ir para esse ano e final do Campeonato Amador. Perfeito, Sidney. E agora sim, teve muitas reclamações da arbitragem aqui na Bíblia do Gramado. Tem alguma coisa a relatar sobre isso? Eu vejo, com um campo desse, realmente, a arbitragem se complica. O jogo fica mais perezo, muito campo alagado, bola parada, carrinho e tal. E eu fui citar para ele, educadamente, dizendo que ele não se saiu bem hoje, né? Eu acho que teve alguns lances aí primordiais, que o Capo Rastro martelou o jogo inteiro, ficou fatiando o jogo inteiro, fatiando o jogo inteiro e com faltas desnecessárias e violentas, ele não acabou amarelando nenhum deles. E assim, não é justificativa. Eu acho que a arbitragem fez o papel dele. Eu fui falar com ele, só que realmente não achei satisfeita a arbitragem dele e que se for para nós indicarmos para ele que ele venha apitar jogos nossos, a gente vai dizer que não é necessário, porque realmente a gente não tem confiança nele. É um bom menino, mas a gente não tem confiança nele. Perfeito, Sidney. Agora, aqui, mandar aquele abraço ao pessoal da RP Esportivo. Pereira falou super bem de você, nosso parceiro, PH e todos da equipe lá. Manda um abraço lá para a gente. A RP, olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Pereira, PC, op. Cara, vocês fazem um trabalho fabuloso. O futebol amador existe por causa de vocês. Aqui, a gente tem outras equipes aqui hoje transmitindo em jogos. Então, sem vocês, o futebol amador não existe. Só parabenizar e colocar sempre à sua disposição de vocês. Perfeito, então, Sidney, muito obrigado. Um abraço. Tamo junto. Boa sorte e bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado. Beleza, rapaz?